Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô começando um vídeo aqui super tarde, agora é 5 horas da tarde, 5 e 11. Eu queria ter gravado o meu dia, mas não deu, porque essa noite o Brian não dormiu. Ele acordava tipo de 20 em 20, meia e meia hora. Ah, ele não dormia nem uma hora seguida. Ele não chorava, ele só acordava e mamava e voltava a dormir. Aí demorava pouco tempo, acordava de novo e ficava no meu colo. Aí quando foi duas e pouco, ele despertou. Enfim, gente, essa noite foi tenso e o dia também foi tenso. Hoje as meninas vieram aqui limpar minha casa, então assim, tá tudo um brinco, graças a Deus, porque vocês não tinham noção de como estava essa casa. Uma zona urbana de tanta bagunça, as coisas pra lá e pra cá, a louça que eu não consegui dar conta. Não conseguia fazer nada, gente. Agora é 5 horas da tarde e eu não comi nada, 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 nada até agora. Eu só tomei um copo de café por volta das 11 e pouco, não consegui comer, não tô com fome. Vou fazer aqui um pãozinho pra mim, porque eu preciso comer, mas não comi porque não consegui dar tempo e tal, porque se eu tivesse com fome, eu teria comido. Mas como eu estou também um pouco preocupada com o Bré, porque ele tá com um chiadinho, eu vou ver se eu consigo colocar o chiado que ele tá. Não, o chiado é um resmungo. Perguntei até no Instagram pra saber se alguém já passou pra essa experiência, me disseram muita coisa, que ele poderia ter tido uma noite ruim, então ele queria o colo, o chamego, por isso que ele tava assim, porque esse resmungo foi de manhã. Ele teve esse resmungo no hospital, eles ficaram preocupados, no entanto, que ele ficou em observação. A enfermeira vinha toda hora perguntar se passou ou se passou. E eu, no dia que ele nasceu, eu achei que fosse frio, porque quando eu cheguei no quarto, eu já cobri ele, já coloquei roupinha e tal, então isso foi passando até que não teve mais, a não ser hoje, que é hoje dia 2. E está muito frio, gente, manhã tava cerca de 4 graus, sensação de 1 grau. E aí eu coloquei o ar da casa quente pra, né, pra começar a esquentar a casa. Agora que são 5 horas que tá dando uma esquentada, porque o meu ar aqui na parte de baixo demora a esquentar, lá em cima que pega fogo, isso é tão quente que fica. Mas, enfim, consegui deixar a casa mais quentinha. Conversei com uma colega aqui do Instagram, que eu fiz amizade com ela. Ela foi uma querida, ela me ajudou assim, em questão... Eu ia na casa dela hoje, pra gente tomar um café, ela ia me doar uma lata de leite que a filha dela não tomou. No fim das contas, nem consegui ir por conta disso, porque tá frio também pra mim sair com ele, fiquei com medo. Ele vomitou também, saiu pelo nariz, não sei se é porque eu fui fazer uma massagenzinha na barriga dele, e aí é que lá o leite voltou, né, mas... Enfim, lavei o narizinho dele com soro, e agora ele está dormindo. E não tá com o gemido o dia inteiro, depois que ele acordou de manhã, ele gemeu um pouquinho e tal. Aí depois limpei o nariz dele já duas vezes, ele não tá gemendo. Como eu falei pra vocês, algumas falaram da questão do... dele querer colo e tal, pelo fato dele ter passado, assim, uma noite ruim. Outras falaram bronquiolite, outras falaram asma, igual eu penso, mas eu creio que não é, já descartei isso. Ah, deram bastante sugestão, né? E, bom, eu tô observando, vamos ver até, né, se vai acontecer alguma coisa ou não, se não qualquer coisa eu levo ele na emergência pra ver, porque também posso marcar uma consulta, né? Mas tô de olho. Vamos ver aí se vai voltar. E dia 17 tem o pediatra, não vejo a hora que chega dia 17 pra falar com a pediatra dele. Mas é isso aí, gente. Eu vou tratar de comer, né, caçar aqui de comer, porque senão o saco vazio não para em pé, né? Eu vou fazer esse pãozinho aqui, ó. Esse escroação. Eu vou colocar... Eu ia colocar... Olha, eu cortei na minha cara. Eu ia colocar presunto e queijo dentro, mas eu tô com preguiça. Não é preguiça, gente. Tô desanimada, muito cansada. É ruim você ficar sozinha nessas horas, né? Tipo... Você fica meia perdida. E... Mas, enfim, né? Vamos que vamos. Uma fase vai passar. É... Só não se desesperar. É... Essa menina que eu ia na casa dela, que eu tava falando, eu nem sei se eu terminei de falar, ela me trouxe bolo que eu ia comer na casa dela, né? E aí eu não fui por conta disso. Eu ia comer bolo. Então ela trouxe o bolo até a mim, gente. Ainda trouxe um saquinho de... Um saquinho não. Um sacão de ziplock grande, olha. E... Ai, como chama isso aqui? É salgadinho pra me fritar. Gente, que amor. Que carinho, viu? Só isso já... Valeu meu dia pelo carinho dela ter vindo até a minha casa trazer. Isso é uma coisa, assim, que pra gente que tá aqui sozinha, sem uma família, sem alguém pra te acolher nesses momentos que você precisa. Foi muito legal da parte dela fazer isso. Fiquei bem feliz. Não consegui comer. As meninas comeram bolo. As meninas almoçou porque tinha arroz, as coisas tudo prontas. Então eu só esquentei pra elas comeram. Graças a Deus, essa parte elas não ficaram sem. Não passou em branco. Mas é isso aí, né? Então bora lá. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Vou fazer isso aqui. Não sei como que vai ser. Talvez eu não vou fazer janta. Aliás, eu não vou fazer. Eu já falei pro meu marido que é pra ele trazer alguma coisa pra gente poder comer. Tô pensando em pedir alguma coisa ali no Olive Garden e buscar poder a gente jantar, comer alguma coisa, né? Porque senão, já falei, saco vazio, não pare em pé. Aqui, gente, quem acordou e tá aqui no meu colinho. Né? Que já mamou um monte de vez. Aí o marido chegou e foi buscar isso aqui pra gente comer. Peraí que o Braia vai desfibar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Porque ela já derrubou da roupa dele. E aí ele foi lá e pediu isso aqui pra gente pra comer agora. O que? Eu esqueci do meu negócio. O que você falou? Fala de novo em inglês. Eu esqueci do meu negócio. É até engraçado ela falando, né? Olha a bonitinha. Tudo bem? Eu tô aqui querendo mamar. Ele fica assim, ó. Uma bonitinha. Tô comendo agora. Terminado de comer aqui. Eu estou azul de fome. O que você falou? O que você falou? Ficou bravo. Amor, tenta fazer ele rir de novo. Não, ele fica babo comigo. Meu papai, meu papai, meu papai. Eu quero ficar babo de novo. Porque eu sou nervoso. Ficou a cara da mamãe. Ficou a cara da mamãe. Quem que era bravo assim? A Lorena ou a Vitória, amor? Lorena. Lô. A Tiane. Não, ela não foi. Ela era de boa. Não, mas do bravo assim, igual o bravo faz. Com essa cara assim, ó. Uma coisa assim. Eu não sou chata. Eu não sou chata. Sou chata, Vitória? Não. Papai, quem que é mais legal? Papai ou mamãe? Mamãe. A gente comprou? Quem que vai levar vocês pra passear? Vai na loja, compra quando você quiser alguma coisa. Mamãe. Eu gosto da mamãe também, porque ela deixa a gente sair. Ah, tá. Porque ela dá as coisas. Ah, e eu também não gosto um pouco do papai, porque ele só fica vendo filme e faz nada com a gente. Esse menino vai ser jogador. Não. Ele vai ser... Ele vai ser... Ele vai ser o jogador de futebol brasileiro ou americano. Americano. Pode preparar que o Brian tá chegando. E ou ele vai ser... Melhor do mundo. Ou ele vai ser um médico de sucesso. Tô profetizando isso na vida dele. De sucesso. Tanto uma profissão como outra. Ele vai ser que você pode... Né, Brian? Vai salvar vidas. Vai salvar vidas. Vai salvar vidas. Vai salvar vidas. Vai morrer esse vídeo quando ele crescer. Ele fica nervoso e começa a tremer de raiva. Aqui trema assim, ó. Ele tá tremendo de nervoso ou tá tremendo de frio? Frio, né? Esse menino pode comprar o gasoalelo demais. E ele deve sentir bastante frio. Eu acho que ele sente frio na cabeça, amor. Sabe? A orelhinha dele fica geladinha. Por isso que o cara toca. Cadê? Aquela outra não serve? Aquele que ele tá usando de orelhinha? Aquela lá tá apertada? Nem entra na cabeça dele. Tem uma outra aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar, ó. Essa aqui, ó. Mas você coloca na cabeça? Já vai arrumar com frio, ó. Olha aí, tá bom, né? Essa é muito seca, sabe? Ah, que seca. O negócio é esquentar o corpo do menino. Fala, o negócio é quentar a minha cabeça, papai. Minha cabeça. Nossa, chegou a outra biguenta. Tá enrolado. Deixa ele, deixa ele. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Vai vomitar, não. Se ele vomitar, é bom. Que daí sai o catarro, se tiver. Então, aqui, aqui. Fechou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Bom dia, gente. Outro dia, é... Ontem eu jantei e acabei de dormir. Não fiz mais nada. Então, nem gravei mais pra vocês. Já estou aqui, ó. Aqui esse bebê. E essa noite foi a melhor. Agora de manhã que ele acordou era... Eita! Estava gravando aqui pra vocês. Ele foi fazer força pra fazer cocô e... Acabou voltando um pouquinho do leite. Que deveria estar na garganta ainda. Você tá gostando de cagar nas telas, hein? Ai, ai, ai. Vou dar o banho dele agora. Ai, que sono, gente. Ele acordou de duas em duas horas. Voltou a rotina que é dele, de duas. E agora de manhã que ele acordou era quatro e trinta e cinco. Voltou a dormir era cinco e quarenta. E depois ele só... E aí ele acordou seis e quarenta. Aí ele dormiu só uma horinha. Aí ele acordou querendo mamar. E aí eu também já troquei ele. Porque a falda já tava começando a vazar. E ontem eu não dei banho nele. Eu vou... Aproveitar que ele tá fazendo cocô. Eu vou dar banho nele daqui a pouco. Tá frio hoje, gente. Mas... Vou dar um banho nele já. Pra ficar livre, né, meu amorzinho? Né, meu píncipe? Ó, gente. Tô preparando o banho aqui pro Brian. Eu vou dar banho na pia. Porque eu não quero que ele chore. Então eu nem vou me arriscar na banheira. Ele lá embaixo tá muito frio. Porque o ar não gela muito lá embaixo, né? Porque demora um tempinho. Então, ó. Eu coloco essa toalhinha bem um pouquinho, ó. Aqui. Aí fica essa água, hein? E eu deixo ligado a torneira. E vou dando o banho nele. Que é... Ele gosta mais. Liguei aqui. Pra esquentar o banheiro. Vou fechar... Já preparei aqui, ó. Um lugarzinho. Pra me trocar ele rapidinho. Pra não ter que sair fora do banheiro. Aí eu vou fechar a porta aqui. Pra deixar o meu armaz. Ele tá quase dormindo, ó. Mas ele fez cocô. E tem que tomar banho. Porque ele não tomou banho ontem. Tá amanhecendo o dia. Quer dizer, já amanheceu, né? E tá muito frio lá fora, gente. Olha o dia que lindo. Mas tá frio, viu? Oi, mamãe vai dar banho. É. Mamãe já vai pegar neném. Olha. Pronto. Joga sem média distância. Tipeta. Vamos tomar banho? Vamos? Tá de luvinha. Mojinha tá quentinha. Vem. Vem. Então vamos tomar banho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E é muito bacana Então quem gosta ou quem não conhece Quer conhecer, quer saber mais Desse mundo dos olhos Vai lá seguir ela Que ela explica Se você quiser adquirir também Ela explica e tal Ela não é que ela vende Mas ela Participa desse mundo Ela gosta muito E ela explica muito bem Ela tem uma propriedade enorme Ela tem uma propriedade enorme para poder falar sobre esses olhos Que é maravilhoso Tá? Então vou deixar o site O Instagram dela aqui O nome dela é Sara Eu conheci ela, eu conheci ela, a Sara Eu conheci ela, a Sara, quando começou a pandemia A filha dela teve covid E ela com óleo essencial E ela com óleo essencial ajudou muito a filha dela se recuperar Então tipo assim Me chamou muito a atenção E de lá pra cá Eu venho acompanhando ela E quando foi mês passado Eu adquiri os olhos Depois de ver muito ela falar De muita experiência com as filhas dela Uma delas é autista E esses olhos ajudam muito a filha dela Principalmente a atenção Perante agora A gente tá tendo aula online, né? A filha dela também tá tendo Então assim Tem ajudado muito ela Igual esse olho aqui Que eu vou mostrar pra vocês O Velour Que eu usei Que é pra atenção Ela usou na filha dela Usa nas filhas dela Pra ela também Então assim Eu gostei muito E tô gostando Tá sendo assim Uma experiência Incrível com esses olhos Porque eu me surpreendi muito E quem quiser Vai lá acompanhar ela Tá bom? E meu bebezinho Tá aqui dormindo Hoje ele não tá Tá tendo o resmungadinho Olha Ele tava resmungando Comentei ontem no Instagram Desde o feriado de Thanksgiving Parece que tem tipo um pigarro Um catarro Não sei Alguma coisa Incomodando ele aqui na garganta Ou às vezes Tipo ele fica tipo um porquinho No nariz Então assim Reparei também Esses dias Acho que foi sexta Ele tava dormindo E roncou Por duas vezes Então assim Aquilo lá me chamou atenção E eu sempre tô de olho Fico muito preocupada com isso E ele Como que eu posso dizer? Aí eu venho observando e tal E onde ele tava resmungando Passou Quando foi Ontem à noite Ele também Ele começou a resmungar novamente Aí o meu marido tava aqui Enquanto ele tava no meu peito Aqui deitado Meu marido tava com o ouvido Nas coxinhas dele Pra ver se ouvia chiado Ou catarro E ele disse que não conseguiu ouvir nada Eu tô de olho Pra ver se esse catarro Faz barulho Alguma coisa Se esse catarro aumenta e tal E por enquanto O que eu tô observando aqui Tá tranquilo Não tenho o que se preocupar Pra poder levar no médico Só um Um negocinho assim Não é nada demais Por enquanto Que eu tô Que eu vejo que é Questão de médico Mas eu tô observando Porque Referente a isso Eu tenho muito medo Como vocês sabem Minha filha tem asma Então eu fico preocupada E fico de olho Porque tem que cuidar Ainda mais um bebezinho Não tem como se comunicar Pra gente poder saber O que tá acontecendo É difícil né Mas enfim Ele Aí eu tô lavando Bem o narizinho dele Pra Poder ver se sai Alguma coisa Mas não tá saindo nada Não tá escorrendo Catarro Nada Então Ele não tá tendo febre Ele tá Mamando normal Tá tudo normal É só Parece que é um negócio Alguma coisinha Na garganta No nariz de catarro Sabe Eu tô Passando o sorinho E sugando Com isso aqui Eu puxo Mas É muito Difícil sair Alguma coisinha Bom Por enquanto é isso Tô de olho Eu já arrumei Minha cama Já dei uma Organizada Aqui no quarto As meninas Tá aqui A Lorena Tá de break Da aula Vitória Tá fazendo teste Bom Bom Deixa eu ir pra lá Que ela tá no teste Lulu Quietinha Que ela tá fazendo teste Tá Coloquei aqui o difusor Ó Pra dar atenção Pra ela E passei nela Também o vela Aqui Eu coloquei Quatro Gotas de vela Duas de limão E uma de Lavanda Isso aí E passei também No cabelo dela E nela Pra dar uma atençãozinha Né Pra sair bem no teste Gente Cheguei aqui no Walmart Tô arrumando o cabelo Tá tudo bagunçado O Lolo quer falar oi Como foi a aula hoje? Good Good E você Vitória? Bom Teve um teste Amanhã Amanhã alguma coisa Vai acabar Vou lá no Walmart Comprar as coisas Vou mostrar pra vocês Tchau 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 Vou mostrar o preço Aqui dos Lenços umedecidos Pra vocês Gente Ó Esse aqui Vem três pacotinhos R$5,48 Esse R$5,97 Ó Opa Cuidado É pesado Aí tem esse aqui Da Hugs Que vem 352 Lencinhos Eu só não sei Quantos Vem assim Ah Seis aqui Ó Sete E setenta e três Agora esse aqui Eu não sei se é o mesmo Ó Mas tem Ó Com dez Doze E alguma coisinha aqui Aí tem assim Ó R$5,38 Deixa eu ver aqui Ó Ali ó Assim ó Assim ó R$1,48 Que é um pacotinho Só Nossa Tem de várias marcas Gente É Eu tô usando Minha boca tá seca Tem que passar Manteiga esse cacau Eu tô usando Esse aqui Que eu gostei Ó Aí tem assim R$1,88 Ó Esse aqui Da Dove R$2,97 Esse aqui ó Eu também gostei R$1,98 R$5,68 Três pacotinho Esse aqui é o que eu tava usando Que é R$99,9 Água R$3,14 Mas eu não gostei de conta daqui ó Que é aberto É Não é Não tem a tampinha E esse aqui o pacotinho R$12,44 Vem R$4,00 ó E esses aí gente ó A minha mãe veio pegar a linha É aquela dali né É Ou essa daí ó Baby aqui ó Essa aqui Baby É aqui embaixo ó Ai Eu acho que você devia pegar É uma branca e Só R$6,48 Amarelo ou Eu acho que é um branco Mas um pouco pequeno Gente Esse daqui ó Mãe Esse E esse Você não tá mostrando ali? Tá mostrando o preto? Essa e ela E essa branca aqui ó Eu achei que ia ficar linda Eu também achei que era red também Sabe Olha eu tô saindo do mercado Olha que legal As árvores de verdade Nossa É de verdade filha Ali ó Olha que lindas Essa aqui é R$40 Até que é barato É Mas é pequenininha né E essa Tinha que ser aquela ali ó De R$60 Que grandona Eu acho que essa daqui é boa Só achei caro né Algo que você vai usar só uma vez Vai jogar no lixo Gente Chegamos em casa Fui lá no Walmart Não consegui gravar Porque o Brian me deu um show Filha Achei que você ia falar Tá o Brian Aí o marido passou ali No posto de gasolina Que chama Seve Level Ele comprou duas pizzas Cuidado Vou avançar tudo Olha lá A pizza da Lolo Essa aqui é de pepperoni É tipo calabresa Mas é bem ardido E essa aqui é de queijo Vitória Compra lá ó Tem um né Lorena Antes de você comer Você vai catar seu material E vai levar pra lá É que ela parou Mas tem espaço Não tem espaço não Se cair refrigerante Vai molhar o iPad Então vai E custa dinheiro Mãe quantos dias Você quer? Eu quero Nossa senhora Dois A ave verona Tá uns setenta de ardida Tá muito ardida? Não A calabresa tava Calabresa? De queijo Ai amor Coloca aí Porque já não tem relo E o Guaraná tá quente Aí eu comprei Esse Guaraná aqui Pra provar Você já tomou amor? Não Vai lá Do outro lado Ah O papai vai arrumando Aqui ó E aí eu vou provar Pra depois eu falar Pra vocês Se é bom ou não Tá quente demais Tá Tardido? Dá um pra me provar Pode colocar gelo Mãe do bão? Uhum Será que é bom? Deixa eu já provar Eu imagino que ele seja Tipo um Guaraná Antártica Sim Tá bom Sim Não Bom Parece Sprite Nossa O que? O gás? Nossa tá ardido Tá Eu vou Comer agora E depois eu Mostro o que eu comprei lá E ele aqui tá chorando Eu quero comer Eu quero comer Não Vai comer Oi gente Tudo bem? Dia seguinte Ontem eu Cheguei do mercado Que eu fui lá Comprei algumas coisas Cheguei em casa E fomos comer pizza E depois eu Tive que apressar Porque o Beto Ficou enjoadinho Sabe? Chorando Aí enquanto Meu marido Ficava com ele Eu corri Fazer uma carne Com batata Pra ele poder Levar com arroz Pro almoço Hoje E aí Lava a louça Deixa tudo organizado Vou tomar banho Faço isso Faço aquilo Dá uma organizada Pra não ficar tudo Bagunçado Pra hoje E no fim das contas Já fui dormir E nem consegui Gravar essa parte Pra vocês Mostrar pra vocês Ontem o meu Intuito principal De ir lá no Walmart É comprar uma linha De lã Porque uma senhora Vai fazer Algumas toquinhas Pro Brian de lã Porque eu não consigo Achar uma touca legal Assim pra cabecinha dele E a de lã Ela é mais Além de ser Mais confortável Na cabecinha E quentinha Não perde tão rápido Igual eu tô perdendo Gente Porque eu tô tendo azar Com a touca Mas enfim Vou mostrar pra vocês As duas que eu comprei Lá eu só fui comprar Coisas pro café da manhã Tipo ovo Suco Leite de amêndoas Acho que eu comprei Wipes pro Brian Que eu mostrei pra vocês O lenço umedecido E comprei Mais alguma coisa Que agora Não que eu lembro Ah Um guaraná Que eu provei Ontem pra vocês Que eu mostrei pra vocês É gostosinho Não é ruim não E é baratinho também Eu gastei por média De uns 30 dólares lá E é isso aí Eu vou Tomar café agora Pra ver se o Brian Tá dormindo Agora são 8h42 Os meninos daqui a pouco Já vão entrar na aula Daqui 3 minutos E é isso aí Minha noite foi Como todas as outras Não dormi muito bem Porque acorda toda hora Mas vamos aí Né gente E eu vou comer Pra depois não ficar sem comer Porque eu não estou comendo direito Estou me alimentando super mal Com esse negócio De não sentir fome Eu não tô com fome agora Eu poderia passar normalmente Mas eu vou preparar um café pra mim E vou comer Porque eu preciso comer Que saco vazio Não para em pé Né gente Eu falei isso aqui Pra vocês eu acho E deixa eu mostrar aqui a linha Mostrar a linha Gente Quero mostrar aqui Um negócio pra vocês Essa caixinha aqui Foi que eu comprei Pro meu marido Pra ele Que ele queria Prova no trabalho Né Da JBL Essa é a pequena Acho que é a 4 Só que pequena E eu paguei Acho que foi 70 e poucos dólares 90 e poucos dólares Alguma coisa assim Quando foi ontem Gente Meu marido saiu pra trabalhar E aqui no cruzamento No pare Vocês acreditam Que ele achou Essa caixinha JBL Olha Ela é a edição Ó Eu acho que é a 4 Né Porque aqui tá falando Tchard 4 Eu acho que é a edição 4 Não entendo muito bem De JBL Mas enfim Não importa Só sei que ele achou Lá no cruzamento Tava caída no chão Funciona normalmente Eles escutaram Música o dia inteiro Tá suja assim Porque Entra Pó da Estil Né Que eles cortam o tijolo Então Voa pó até Pra dentro do cérebro Olha Tá novinha Gente Novinha Acho que deve ter caído De algum carro De alguma caminhonete Sei lá Ou a pessoa Deixou em cima do carro Sabe Sai andando E daí cai Sinceramente Não sei Porque Novinha Aí ele trouxe Ontem E agora Você deixa Deixa uma comigo Leva uma Com você Minhas girls Estão aqui Tomando Seu Porque ela vai Deixar Pra amanhã Ó Ó Tem Tem Lófos Tem Sim Eu não fui no mercado Ontem Mas você não comprou Lófos Ah é verdade É porque já tinha mesmo É que eu achei Uma caixa lá no fundo Atrás das carnes Tinha uma caixa Fechadinha É aquela amarela? É Não Gente ó A linha de lã Que eu comprei Essa aqui ó Baby Sport Comprei Essa azulzinha Olha E comprei Essa daqui Branquinha Eu queria Azul marinho E preto Ou preto Mas não tinha Só tinha essa E mais duas lá E aí A Vitória Gravou um pouquinho Lá pra vocês Né E Aí eu peguei Essas duas aqui ó Que eu achei As cores assim Mais ou menos Né Não gostei muito não Dessa aqui eu gostei Da branca Eu não queria desse tanto aqui Mas meu marido Acho que pra fazer Uma toquinha Vai bastante linha né Então Não sei quantas vai dar A moça aqui Trouxe pra mim Os salgadinhos O bolo né Que ela veio Que trazer pra mim Porque eu ia na casa dela No fim das contas Eu não fui Porque o Brian Não tava bem Ela conhece Essa senhora E falou Não eu vou falar com ela Ela fez uma toquinha Pra minha filha Nesse papo Né A gente tendo e tal Ela falou com essa senhora A senhora falou Não eu faço sim E tal Não sei o que Né Conversando É Gente Precisa de ver Que pessoa De coração bom Que tipo assim É Se ofereceu Sabe Eu achei assim Muito legal Difícil a gente Encontrar pessoas Assim aqui E sem Em troca de nada Sabe Assim Achei muito bacana E aí eu comprei as linhas Vou levar lá pra ela Depois Pra ela poder fazer E aí quando tiver pronto Eu mostro as toquinhas Pra vocês Tá bom Enquanto o Brian Tá lá dormindo Gente Olha Eu tava ajudando A Lorena A fazer umas tarefas Aqui é o iPad Né Dela E aqui Nesses módulos Tem as tarefas E aí A gente Tá Fazendo Essas aqui Ó Aí ela desenhou Aqui a comunidade Dela Como se estivesse Montando uma árvore De Natal Um olá Até eu mandei a foto Aí ela tinha que fazer Ó Esse aqui De um até cem Ó Aí ela já tinha feito Aí eu mandei a foto Amazon Ela nem tá vendo A moça Ó lá Ela vai deixar a caixa Ela nem tá vendo A gente Pedi a caixa Agora de pouco Gente Da fralda Ó A mulher da Amazon Já deixou Ó lá gente Eu pedi a fralda Do Brian Agora de manhã E aí chegou Pedi Ele tá usando Tamanho 2 Eu tava usando Turma da Mônica Da Mônica não Da Pampers Tava usando Pampers Só que gente Tá vazando muito Aí eu peguei E pedi agora A Huggs Né Ele tá usando Tamanho 2 Peguei 49 dólares Em 180 fraldas Ó Vamos ver Se essa vai vazar Né Depois eu conto Aqui pra vocês Enquanto nisso Tô aqui ajudando Minha florzinha Né A gente tá tentando Desenhar uma coruja É Ó Tô vendo um passo a passo Aí agora A gente tem que fazer Isso aqui da coruja Filha E aí Depois Tem que fazer O pezinho dela E aí Gente Que coruja feia Mas tá bom Né Lá da Lulô Vai ser uma naja Tchau Tchau